O jovem de apenas 16 anos foi morto por meio cruel no final da noite do último domingo, 5 de junho, em um local conhecido como Rio Turbina, uma área habitada em torno da vazão hídrica liberada pelas comportas do açude de Coremas. O adolescente Davi José Fernandes da Silva estava na calçada de uma casa, quando foi baleado e depois ferido a facadas. Foram vários disparos e 11 perfurações à faca. O jovem, que era negro e vulnerável pela condição social, foi encontrado por populares já sem vida. O adolescente residia com a mãe, Maria Andrade, no bairro Cabo Branco e vivia em grave vulnerabilidade em face da extrema pobreza e do vício. A informação é que ele era usuário do entorpecente e praticava pequenos furtos na cidade para nutrir o vício. A polícia acredita que a morte do rapaz deve estar relacionada à sua conduta e ainda não há suspeito do crime. É mais um homicídio regional que dificilmente será esclarecido pelas circunstâncias e mistérios que o envolvem. Aliás, até agora não apareceu nenhuma testemunha do caso, mas tudo indica que ao menos duas pessoas participaram da execução do adolescente. Embora com um movimento financeiro que chega a dezenas de milhões de reais por ano, a Prefeitura de Coremas deixa os jovens locais em vulnerabilidade e entregues à própria sorte e muitos entram na marginalização e no vício pela completa falta de oportunidade. Legenda Adriana Zanotto